Eu estou muito feliz com o resultado, o quinto lugar é melhor do que a gente esperava, mas ainda saindo de décimo quinto, ou seja, ganhamos dez posições. Obviamente, tiveram muitos contatos, outros pilotos bateram, penalizações, mas a gente teve um bom ritmo, eu também fiz manobras de ultrapassagem e com certeza é um passo muito grande comparado com o Riad. Eu também estava muito frustrado depois do qualifying, porque eu tinha um ritmo para chegar nos duelos e acabei sendo atrapalhado por um outro piloto, então estava com aquela frustração, mas esse resultado da corrida compensou. E eu estou muito feliz.